Música Ele também é um estímulo distrativo, né? Que também vai diminuir a atenção, tudo aquilo que a atividade que ela desempenha exige, ela vai concorrer com o uso do celular. Ela acaba aumentando a chance dela de sofrer um acidente e colocar outras vidas em risco e também manter um nível de ansiedade elevado que também vai ser prejudicial ao longo do tempo. É importante definir, fazer o exercício. Nesse momento eu estou dirigindo, então quais os comportamentos eu devo emitir? Então a minha atenção deve estar aonde? Nos concorrentes, que seria o celular, ou no trânsito, no percurso, num pedestre, num animal que pode atravessar. Então estar atento à diversidade que se é e à responsabilidade que se tem ao assumir a direção. Música 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 Música